Olá meus amigos aqui é o Bachmancret falando seu amigo de sempre e aqui estou trazendo um jogo diferente, bem diferente não, alguns já conhecem o tal de Free Fire, um negócio de nome assim mais ou menos por aí mas ele parece um pouquinho com o Holy Survivor, então antes que começa o vídeo gente compartilhe tá, se inscreva no meu canal e não se esqueça gente de curtir, vamos aí eu estou com 324, vamos bater até no final do mês, bora bater aí os 450 gente funciona esse negócio gente, vai galerinha, vai galerinha tudo bem com vocês, deixa o like, o sininho né né gente, e não se esqueça de se inscrever no canal, bate na crédito, gente eu ia inventar um vídeo desse, mas o pai inventou ela tá dizendo que ia inventar esse vídeo e eu inventei primeiro que ela, eu inventei, você não disse que ia jogar o outro lá, não porque eu falei errado mas não tem problema gente, gente, não se esqueça de se inscrever né é, gente, eu não gosto de modo novo, porque dá uma agonia, por isso que eu disse que é uma coisa de modo vivo muito bem, muito bem, eu sou um pouco ruim nesse jogo, vamos ver o que que vai acontecer né vai logo, demora né nossa que demora cheio da agonia caramba muito bem gente, vamos pular a luz aqui né o que? 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 E aí tia, para de babar no meu pescoço tia Pega um rabão, pega um capacete O que que tem mais? Não joga, não joga O que que é isso aqui? Sei lá, só sei que eu peguei Cadê as armas? Está por aí, está por aí Os bandidos, gente E foi em perna não É porque os homens passaram aí Pula É, pelo menos estou conseguindo as coisas, né? Será que tem que achar? Vou acabar só dentro da granada Não, 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 não Eu sei, não Não, não 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 Caraca, a cabeça não morre, né? Muito bem, gente, eu, a cabeça sem burro, tô com uma garotita. Ah, gente, eu, a cabeça... gente eu sou muito ruim nesse jogo, gente eu sou muito ruim nesse jogo louco então o cara morreu também, obrigado aos inscritos que se inscreveram no meu canal muito obrigado ai também a aqueles que todos que assistam tá mas eu acho que não caiu poderia ter caído lá dentro né é também não vai ter uma batalha ai, tá lá se queira nada já nada já por favor eu quero a arma acho que não é que ele é um galho e deve ter arma e isso é 30 milhão bateria dá para descarregar gente, cadê as armas desse lugar esse aqui também vai ter uma batalha ah gente, fala sério eu sou muito ruim nesse jogo gente então, foi isso ai que eu quis apresentar que eu sou muito péssimo nesse jogo então, bate-me se despedindo ai tá tchauzinho até o próximo vídeo porque sinceramente eu tenho que treinar bastante nesse jogo porque esse jogo não foi muito legal para mim não olha, esses caras são melhor do que ele, tá viu agora eu vou ver se esse cara vai matar vamos ver, vamos ver olha ele tá vendo, esses caras são tu perdeu o cara ali muito bem, então tchauzinho ai gente tchau